E aí galera, beleza? Chades aqui. Só o gameplayzinho aí. Essa terça-feira é muito louca. Tô brincando de sniper. Tentando aprender a jogar com essa porra. Como vocês sabem, eu sou o maior nuba do mundo de sniper, então... Quem sabe a Macmillan vai ser o que vai me salvar. Eu não sou muito bom de sniper, galera, mas eu vou tentar dar dicas. É, essa é uma. Eu não tenho por que meter a cara no cara que tá cravada. Depois que eu errei o tiro e ele errou também, era só precisar ficar parado aqui e esperar ele passar. Acertei, né? Mata o puxadão. Isso, obrigado. Ah, o cara matou. Enfim, galera. Pessoal, eu fiz ontem um vídeo falando que eu tô meio sumido e tal, então, eu tô com muitos projetos de final de ano, mas eu quero voltar, quero voltar com as transmissões, principalmente de Warface. Então, eu espero que a gente consiga fazer alguma coisa, tipo, boa. Os números de Warface, quando eu comecei, finalzinho do ano passado, foi dia 27 de dezembro, até lembro. fácil, né? Tem que subir aqui sozinho. Dia 27 de dezembro, os números estavam muito bons e eu nunca mais consegui atingir esse tipo de número, velho. Então, eu acho que uma boa frente que é isso, jovem. Nossa, truto. Pega o chadão, truto. Pega o chadão, truto. Nem precisa. Chupa que é nóis. Chupa que é nóis. Nem chama que é nóis, é chupa que é nóis. Tem uns mitos aí, olha, a pessoa já tá chorando, velho. Tamanho de segundo round, velho. Já tá chorando. Nunca peguei o cara aqui. Nunca fui pra uma troca de sniper aqui. Não, aqui não é muito inteligente de ficar, não. Calma, guys. Tô tentando jogar e pensar como um sniper. Opa, passou ali. Como é que vai? Ah, errei! Errei de novo. Não, errei de novo. Tá pra ali. Ah, lá em cima. Ah. Não. Não. Caguei no pau. Caguei no pau e não manjei caeta lá em cima, velho. Foi quase. Foi quase. Foi quase. Até fiquei calado ali, velho, pra ver se dava ou não. Ó, não vou deixar a mina parada ali. Deixei passando ali. Não tô tomado com a velocidade do... Ai, que maquinada. Nossa, só o pó. Tô ferida. Tô ferida. Filho da puta. É, eu colhei ali, velho. Ai, saco. Não foi dessa vez. Será que tem alguém pra me rever? Não. Pô, meu time tá com dois a menos. Uh, boa. Fanduin. Como é que vai? E aí, Baioninho? Baioninho vai dando a falta por trás. Tá chegando na base. Deu uma olhada pra ele. Fica, não tinha ninguém. Tá entrando ali. Agora ele é só Cris. Pegou de costa. Deu deitada desnecessária. Colotei me na pelo outro lado. Não precisou atirar. Crazy já deu cover. Baioninho tá indo junto. Tá tentando se unir com seu amigo. Dando uma verificada na parte de cima. Não tem ninguém ainda. Baioninho tomando cuidado. Sabe que time tá na desvantagem. Time não. É, que outro time tá na desvantagem. E ele tá indo achando o cara. Ah, ele vem com a foca atrás. Não tem ninguém. Olha o do... Ah, tomou a minazinha do além. Vamos aqui, vamos. 3 a 1, galera. Último round aqui. Invadindo. Vamos lá. Tentar pegar o cara passando ali de novo. Ah, vamos fudir. Passou o litio. Hum, granada ali. Nossa, eu sou muito ruim de nada. Não tem como. Pegar o cara no red glitch ali. Não sei nem o que eu faço, velho. Não sei nem o que eu faço. É, galera. Vamos conversando sobre o sniper de qualquer jeito. Pessoal, aquele primeiro frack que eu fiz ali foi uma trocação. É, tipo... É briga de sniper, assim, sabe? Tu tem que tentar pegar o outro de mira plantada. É... O segredo do sniper é sempre trocar de posição. Então, como eu não troquei de posição, eu acabei morrendo pra esse último cara, inclusive. Então... A classe sniper, assim, até eu entendo bem jogar com ela. Eu jogo em outros jogos com ela. Eu só não gosto muito da sniper do Warface. A mira do Warface eu não acho ela muito legal pra jogar. Pelo menos não me agrada. Então, inclusive, vamos dar uma olhada aqui com a mira que eu tenho pra usar. Termino só o não diminuir dano. Não, vou dar essa parada aqui. 5x, 4.5x. Ai! Ah, mano, o cara rushou ali, não tinha ninguém, velho. Ah, também fiquei a way no pior lugar possível pra dar uma olhada nessa época. Galera, qual a mira que vocês recomendam? Eu sei que o pessoal fala pra usar a 5x, né? Não tem médico, mano, no meu time. Como não tem médico no meu time, truta? Puta, que raiva, velho. Ah, nossa, olha essa bala aí também. Cris correndo, baianinha ali dando problema. Baianinha errou tudo também. Puta, merda, ninguém acerta nada, velho. Olha esse Cris dando retroce. Boa, guys. Eu vou ganhar, vou ficar no primeiro mesmo sem conseguir fazer nada. Sucesso, vamos que vamos. Peguei um bom respawn aqui. Vou tentar usar essa merraminha mesmo que foi isso. Puta, que pariu. Estou só o pó. Não tem médico no time, ele deu ruim. Também que eu tô com o leitinho de crown. Pá, pá, pá. Vamos pegar ali embaixo. Tentar dar uma avançada tática de sniper aqui, guys. Não sei se vai ser muito eficiente. Tô dando uma olhada ali do outro lado do mapa. Folha. Oh, que bala, moleque. Oh, que bala. Solta. Vamos que vamos, guys. Vamos que vamos. Shadão. Shadão. Shadão, que ele fica no primeiro. Ah, meu cu. Como eu resistiro, velho. Tentar pegar o cara passando ali. Ah, tem outro aqui, velho. Ah, caguei no pau. Esse cara veio do rio, velho. Olha o cara deu a volta ali. Nossa, Capitão Gabriel. Cagou no pau, hein, tio. Não ajuda o resto do clã, não. Acho que eu não... Acho que eu não... Ah, o Crazy tem que matar todo mundo, velho. Eu perdi o round. Vou ficar em primeiro, hein, galera. Shadão, meia da sniper. Shadão 22, indo para o race aí, dando procurada. Tentando mostrar que o 8 barra 3 dele é pura habilidade. Já pegou o cara ali, o pessoal já sabe onde ele está. O inimigo está... Gabriel, linda. Gabriel pegou, teve a oportunidade. Aproveitou. A gente foi perdida. Coisa adquirida. O cara correu, já está pelo rio. Shadão já está ali, já está olhando. Já verificou. Já viu de longe. Linda, garotão. Pegou a cara, mostrou que é skill. Zone, controle, recoil é bom. Gabriel na trocação ali com o rapaz. Meu Deus, quem é pior? Aparentemente, o Gabriel é melhor do que o cara. Bala na cara. Shadão em primeiro. Chupa, bonecão. Vai que vai. Olha como é a boneca, linda. Olha como é a minha boneca. É gostosa esse peito. Olha esse peito. Não é à toa que eu sou gostosa. Porque todo mundo me quer. No time, para dar bala na cara. Só no Vral. Ai, ai. Galera, vocês podem reparar. Tem pessoas aí da HK. Pessoal da HK e meu novo clã. Estou gostando demais. Pessoal muito gente boa. Espero que vocês tenham gostado. Eu só fiz um gameplayzinho brincando aqui de sniper. Morrendo de sono na segunda-feira à noite. Postando vídeo para terça. Então, espero que vocês gostem. Galera, deixa um comentário aqui. Vocês gostam do gameplay de sniper? Vocês acham que gameplay de sniper muda muita coisa? É o tipo de coisa que vocês querem ver? E se for mesmo assim, vai falando que eu vou tentando fazer mais vídeos. Um abraço pessoal do Shadão. Se cuidem. Ah, é só para mostrar aí para todo mundo minha ostentação. Eu estou com o 2XM8 no inventário agora. Valeu, falou. Beijo na bunda galera. Fui.